Às vezes eu vejo a galera acordar, pego o telefone, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar o telefone aqui, ó. Primeira coisa, pegou o telefone, Bet365. Cara, você acabou de acordar, sua mulher tá do seu lado, sua filha, você não deu um beijo, não deu um bom dia, não preparou um café, não tomou uma água, não escovou os dentes, não tomou um banho. Primeira coisa que você faz é entrar no site da Bet365. Será que isso é certo? Você acha que isso é bacana pro seu emocional? Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito importante que você assista esse vídeo aqui até o final, porque todo vídeo que eu faço aqui é muito importante, tá? Eu vejo que ajuda muita gente, muita gente que continua perdendo dinheiro, continua cometendo os mesmos erros, só que não tem aquele puxão de orelha, sabe? Igual quando sua mãe via você fazendo bagunça e puxava tua orelha, chamava tua atenção. Tem que ter alguém pra chamar sua atenção, tá? E eu vou chegar a fazer coisa que nem teu pai faria pra botar na sua cabeça pra você mudar de vida. Eu tô falando no meio das apostas, mas são coisas pra você levar pra qualquer outra área da sua vida, que você tem que eliminar. Então eu vou listar pra você aqui alguns hábitos que provavelmente tá fazendo você perder dinheiro. Ciclo vicioso de ficar depositando, perdendo, nunca consegue lucro, quebra banca toda hora. E aí você pensa, pô, não é pra mim, parei, não vou mais. Na outra semana você já tá botando mais dinheiro pra tentar recuperar, porque aquilo não sai da tua cabeça. Então tem muito erro, tem muito ponto que te leva pra essa parte de 98% das pessoas que só perdem. Enquanto 2% dos apostadores conseguem tirar lucro das apostas. Então vamos lá. Vou listar alguns pontos aqui pra vocês, mas antes de eu começar aqui, rapaziada, é muito importante você ajudar no crescimento do canal. Eu tenho um objetivo até dezembro, até final do ano, a gente bater 50 mil inscritos, tá? A gente já é o maior canal de FIFA, né? Que fala de FIFA no mercado, mas agora a gente tá englobando tudo. Eu tô falando de FIFA, tô falando de futebol, tô falando de gestão, de emocional, mindset. Então aqui virou um canal do apostador, daquele cara que gosta da aposta esportiva. Tem gente que não gosta, tem gente que... Mano, aqui o canal é pra quem gosta, pra quem curte, pra quem tem tesão de aposta. E, cara, o meu intuito é, a aposta, ela já foi feita pra tirar do apostador. Ela já foi feita pra te tomar dinheiro. E se você não fizer do jeito certo, se você fizer do jeito que dá lucro, o meu objetivo é trazer o máximo de pessoas perdedoras, pro lado vencedor. Mostrar, botar na cabeça dela, se a cada 100 pessoas, uma, eu conseguir tornar ela uma pessoa lucrativa, já pra mim já vale muito a pena, tá? E eu espero que você seja essa pessoa que vai prestar atenção até o final, vai anotar tudo isso aqui e vai começar a eliminar cada uma coisa que eu vou falar aqui da vida de vocês, beleza? Pra vocês começarem a lucrar. Então é muito importante, cara, que você se inscreve no canal pra ajudar a gente nessa caminhada, beleza? Deixar um like aí no vídeo é muito importante também, tá? E se você tiver algum comentário aí, mano? Pô, tem uma dúvida? Tem um tema que você tem muita dúvida? Comenta aí. Eu posso trazer um vídeo aqui tirando sua dúvida, trocando ideia com você, né? Às vezes eu posso até te chamar pra gravar um vídeo comigo, né? Te fazer umas perguntas. Tentar fazer uma mentoria ali personalizada. Tentar fazer você se tornar um apostador lucrativo, tá? Então vamos lá. Rapaziada, primeiro ponto aqui. Falta de análise e pesquisa, tá? Muita gente aposta de qualquer jeito. Um exemplo, jogo do Real Madrid. Real Madrid-Valência, que teve o problema lá do racismo com o Vini Júnior, né? Lamentável. Cara, muita gente apostando na vitória do Real Madrid. E o que aconteceu com o Real Madrid? Perdeu o jogo, tá? Por quê? Olha só o que eu vou falar. Por quê? Era um jogo que não valia... É lógico, o Valência não é um time bobo. Mas é um jogo que não valia tanto com o Real Madrid, porque o Real Madrid já tinha sido campeão. Então você acha que o jogador vai dar a vida? Vai entrar numa dividida? Vai botar o pé numa dividida? Sendo que a temporada pra ele já acabou? Ele já foi campeão? Você acha que ele vai querer se machucar pra não iniciar uma nova temporada bem? Lógico que não. Já o Valência queria garantir a sua classificação pra Champions, Europa League, e não descer tanto. Tinha que ir pra cima com tudo. Tinha ganhado, indicado a sua torcida. A torcida tava querendo muito tanto... Teve tanto excesso de vontade da torcida. E uma parte da torcida foi racista. Lógico, não foi a torcida inteira. Uma parte da torcida foi muito racista. E, cara, levou o que levou. Vocês viram o que aconteceu. Então, falta de pesquisa e análise dos jogos. Saber se tem algum propósito. Se o time vai completo. É muito importante você analisar. Seja no FIFA, seja no futebol. Você tem que ter um site de análise, onde você consegue ver as estatísticas. Pra FIFA, a gente tem aqui a parceria com a Tip Manager, onde é o melhor site de análise do mundo pra análise em FIFA. A gente tem a parceria com a SofaScore, né? Que é um dos melhores sites aí pra apostar em futebol. Pra ver as estatísticas. Onde eu olho todas as estatísticas de confronto. Pra gente tá fazendo as nossas entradas em futebol. Beleza? Um segundo ponto importante também é basear nas emoções. Apostar no seu time do coração. Cara, é surreal como eu vejo tanta gente apostando no time do coração. Como eu vejo muita gente, eu não vou falar mal. Eu nunca falo mal de ninguém. Mas vou dar um exemplo aqui de um apostador. Eu tenho como espelho de marketing. Onde eu busco muita informação sobre marketing. É o pessoal do Dupla Aposta. Que ele aposta muito no Botafogo. Por quê? É o time do coração dele. É lógico, aquele dinheiro que ele põe ali, não vai fazer falta pra ele. Ele não tá botando a banca dele toda. Ah, o cara perdeu 15 mil. Rapaziada, ele é milionário, tá? Ele já tá há muito tempo no mercado. Ele tem grupo há muito tempo. Ele já trabalhava na televisão há muito tempo. Comentando esportes. Então, o que que acontece? O cara é milionário. Então, 10 mil reais, 15 mil reais que ele põe no Botafogo. Não vai fazer diferença pra ele. Mas pra você, que tá começando. Iniciente. Não tem dinheiro. Não pode quebrar a banca. Vai fazer a diferença. Então, você não tem que imitar o que você vê pela internet. Os apostadores que você vê pela internet, tá? Por quê? O apostador, ele já... O apostador que ele é consistente. Que ele já tem um nome no mercado. Ele tem dinheiro. Agora, o iniciante não tem essa condição de ficar quebrando banca. E você vai acabar que você vai perder o tesão no mercado. Você vai perder a oportunidade de viver o melhor do mercado. Porque você aposta baseado na emoção. Aposta no Vasco. Aposta no Flamengo. Aposta no São Paulo. Aposta, porra, no Santos. E acaba que perde dinheiro. Porque aposta no time do coração. Então, se você quer ser profissional, você não pode levar pro lado da emoção. Você não pode apostar no seu coração. Você tem que apostar com a cabeça. Com a consciência. O terceiro ponto é você não ter uma estratégia clara. Você não ter um método estabelecido. Qual mercado você vai apostar? Mercado de gol? Mercado de escanteio? Mercado de handicap? Até mesmo o mercado de vitória. É um mercado que eu não gosto, mas é um mercado. Você tem que ter um método, uma métrica, pra você estar fazendo as entradas. Encaixando uma análise. Um exemplo. Você se tornar especialista em escanteio. Você saber onde você vai analisar. Qual o jogo pegar. E aí, você vai ser um especialista em escanteio. Só que, o que eu vejo a galera fazendo? Entra numa partida, entra em canto. Aí entra em gol. Entra em vitória de um time. Aí você vai perder o mesmo jogo. Tem 10 entradas. Em 10 mercados diferentes. E acaba que ela não lucra em nenhum. Por quê? Ela não tá aprendendo. Ela não tá absorvendo uma métrica. Não tá tendo um mercado. Ela não vai saber qual o mercado dá mais lucro. Qual o mercado dá mais perda. E acaba que ela não vai ser lucrativa. Vai quebrar a banca. Eu tenho certeza absoluta. Então, você tem que ter uma métrica. Tem que ter uma estratégia estipulada pra você seguir. Pra você se tornar profissional naquela estratégia. Tá bom? Quarto ponto. Muito importante esse daqui. Perseguir as perdas. O que é perseguir perda? Tomou um hedge. Beleza? Quer recuperar. Dobra. Tomou outro hedge. Beleza. E você fica nesse ciclo. Tentando recuperar o hedge. Uma coisa que vocês tem que entender é que o hedge, ele não se recupera. O hedge, ele atropela. Você esquece que tomou o hedge. Você não liga mais pro hedge. Você vai atropelar. Você vai esquecer. Você vai seguir a gestão. Chega a longo prazo. Odds acima de 1,60. Com 2 greens, você já consegue recuperar e ainda ter um pouco de lucro. Então, a longo prazo, você tendo 2 greens pra 1 hedge, você consegue ser lucrativo. Pouco, mas consegue, tá? Mas é lógico. Vai ter dia que você vai ter 4 greens seguidos. 5. E é assim, mano. Quando o apostador se profissionaliza, ele segue tudo isso daqui. E ele não persegue perda. Não tem. Eu tô falando aqui pra vocês uma receita de bolo, sabe? Aquela receita passo a passo pra você ser lucrativo. Pra você eliminar. Se você eliminar tudo isso daqui que eu tô falando, eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro com aposta. Lógico. Depende da banca de cada um. Banca maior, ganha mais. Banca menor, ganha menos na proporção, tá? Mas você vai ser lucrativo, beleza? Quinto ponto. Gestão de banca. Tem que seguir gestão. Acabei de falar agora sobre gestão. Tem que seguir. Você tem que seguir um gerenciamento. Você não pode fugir. Não pode uma entrada você botar 10 reais. Aí pega uma sequência de 5 greens seguido. Com 10 reais. Tá bom. Porra, tô muito bem. Você se torna um supermer. Um super herói. O que que acontece? Enche a mão. E quando você enche a mão, bota 50 reais. O que que acontece? Vem um red. E agora, pra você recuperar esse red de 50 reais com 10 reais. O que que faz? Não recupera. Você vai quebrar a banca. Então você tem que seguir gestão e disciplina e focar sempre no longo prazo. Sexta dica aqui pra vocês. Vocês seguirem tips não confiáveis. Entradas não confiáveis de pessoas não confiáveis. Que não tem uma análise, não tem uma métrica, não tem um estudo. Não estudou pra estar ali. Ela nem põe a cara dela. Às vezes você entra no seu telegram, se você pegar o seu telegram agora, tem 500 grupos do telegram. Você, no mínimo de 10 grupos, você pega várias entradas diferentes durante o dia. E você não sabe qual grupo te dá lucro, qual grupo te dá perda. Você nunca viu a cara da pessoa. A pessoa nunca mostrou o host no grupo. Ela só sai mandando um monte de green. E a maioria dos casos dos grupos free é assim. Você vê o grupo, só tem green. Não tem nenhum red. E aí te vende um VIP. Só que você não percebeu que quando dá red, apagam do grupo. Eles não mostram o red. E aí você acha que é só green. Pô, se o grátis é só green, você imagina o grupo VIP. Vou pegar. E aí chega no grupo VIP e não é nada daquilo que você viu. E o que acontece? Você não sabe quem é a pessoa. Você nunca viu. Perdeu o playboy. Dinheiro já não é mais teu. Já era. Perdeu o dinheiro, perdeu a banca. Tá apostando em uma pessoa que ou ela tá copiando o tipo de alguém. Ou ela só tá mandando ali de qualquer jeito. Só pra encher linguiça de vocês. E tomar o dinheiro de vocês. Então toma muito cuidado com isso. Sétimo aqui pra vocês não aprender com os erros. Eu quero falar pra vocês o quê? Nesse mercado você vai errar muito. Muito. Você vai errar demais. Você vai errar demais da conta. Mas o que que acontece? É normal. Eu erro até hoje. Por que que é importante você errar? Porque você vai aprender com os erros. Deu pra entender? Então quando você erra, você falha. Você vai sempre aprender. Você vai olhar. Caramba, aqui tá dando errado. E você não vai cometer os erros. Então é importante você falhar. Mas você identificar onde você tá falhando. Não negligenciar. Eu vejo muita gente terceirizando o fracasso. Porra, tomei rédio por causa de não sei quem. Por causa de não sei o quê. Por causa de um time e tal. Não. A rédio acontece. Você vai identificar o que que tá acontecendo. Onde você tá errando. Às vezes pode acontecer do time trollar e tal. Segurar e o juiz trollar. Acontece. Mas o que que acontece? Você vai errar bastante também. E você vai ter que aprender. Tá? Isso daí é individual de cada um. Aprender. Identificar os erros. E aí a partir daí você não vai errar mais. Você vai consertar esses erros. É importante pro seu crescimento. Pro seu amadurecimento no mercado. E a oitava tropinha. Falta de disciplina. Você não ter disciplina suficiente. Tá? Uma coisa que eu aprendi no exército. Na minha época de quartel. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. Né? Às vezes eu vejo a galera acordar. Pega o telefone. A primeira coisa que a pessoa faz. É pegar o telefone aqui ó. Primeira coisa. Pegou o telefone. Bet365. Cara. Você acabou de acordar. Sua mulher tá do seu lado. Sua filha. Você não deu um beijo. Não deu um bom dia. Não preparou um café. Não tomou uma água. Não escovou o dente. Não tomou um banho. Primeira coisa que você faz. É entrar no site da Bet365. Será que isso é certo? Você acha que isso é bacana pro seu emocional? Você vê algum profissional fazer isso? Eu acho que não. Então. O que eu até quero falar pra você? Tenha um tempo estipulado de trabalho. Um exemplo. É futebol. Você vai operar. Pô. Você vai ver um dia antes de tal jogos. Você vai separar esses jogos. E você vai esperar o dia. A hora. Pra esses jogos. Se de manhã. Você não vai operar em nenhum jogo. Passa o dia com a sua família. Esquece a aposta. Esquece. Você vai ter um horário só pra isso. Eu sei que a aposta é viciante. Você quer estar o dia inteiro. Tentando fazer dinheiro. Mas é importante que você não faça isso. Porque você vai pegar muitas oscilações. Em meio a ganhos e perdas. Você vai sempre saindo nas perdas. Você tem que separar o horário dos jogos. As partidas. Tudo certinho. Ter uma disciplina. Seguir essa disciplina. Você vai ver quando você seguir essa disciplina. De grão em grão. A galinha enche o papo. E você vai se tornar lucrativo. É inevitável. E a última é. Você não aproveita recursos disponíveis. Quando eu comecei. Há 4, 5 anos atrás. Não tinha site de análise. Não tinha porcaria nenhuma. Aposta era um deserto. Não tinha canal no YouTube ensinando nada. O canal que eu via no YouTube. Lá no início. Foi o canal do Netuno. Fora isso. Não tinha canal. Hoje em dia. Todo mundo quer fazer canal. Principalmente no FIFA. Todo mundo está fazendo live. É expert. Não sei o que. E nunca ganhou nada. Nunca teve lucro. Do Bet365. Mas se intitula. O rei da Bet. O expert do mercado. E o que acontece. Hoje em dia. Tem um monte de ferramenta aí. Tem a TipManager. Só com a Score. Tem um monte de ferramenta. Para você analisar. Tem a própria plataforma. Da Bet365. Outro site de aposta. A Estudar Estatística. Já está disponibilizando. Estatística para você. E você tem que aproveitar. Os recursos. Para você potencializar. Os resultados de vocês. O dinheiro. É consequência. De um bom trabalho. Você não vai fazer dinheiro. Você vai fazer um bom trabalho. O dinheiro. É consequência. Desse trabalho. Você vai fazer. No mercado. Isso é em qualquer mercado. Não é só na aposta. Para a sua vida. É muito importante. Você seguir esse passo a passo. Tudo o que eu estou falando aqui. Por que você utilizar a ferramenta? Elas vão te ajudar. A tomar melhores decisões. Na hora do jogo. Se a partida vai estar melhor. Para escanteio. Para gol. Para vitória. Para handicap. Então você ter um site. Ter algo. Que está ali na sua cara. Te dando uma estatística. Um exemplo. 100% dos jogos. Bateu gol HT. 100% dos jogos. Saiu 7 escanteios. Já te dá uma base. Onde você tem que olhar. E apostar. Pô. Porra. Todos os jogos. Bateu 7 escanteios. Na história. E aí. Abriu ali. O primeiro tempo foi truncado. Abriu 3,5. 4,5 escanteios. Pô. É lógico. Que é uma ótima entrada. Para você fazer. Para o segundo tempo. O jogo abrir ali. Para você começar a ver. Que o jogo está abrindo. Que substituiu. Que abriu o time. Pô. Vão entrar nos escanteios. E aí. Você consegue. Tomar melhores decisões. Aí. Não apostar de qualquer jeito. Não apostar. Pô. Eu acho. Não. Não é gestivo. O mercado é estatístico. O mercado trabalha com números. Beleza. O futebol é totalmente complexo. A números. Tá bom. Então se você. Vê a longo prazo. 100%. Por exemplo. De 10 jogos. Tem tal time. Que tem tantos gols. Só um que não bateu. Então é número. Então 90% dos jogos. Bateu a estatística. Que mostrou para a gente. Então é importante você. Aproveitar o site. Aproveitar todos os recursos disponíveis. Principalmente de graça. Hoje em dia. Tem muita coisa de graça. Na internet. Principalmente canais. Muito bons. Para te passar informações. Para você estudar. Beleza. Bom rapaziada. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Com essa aula aqui. Muito importante. Salva essa aula aí. Mano. Uma playlist. Para você sempre assistir. Para você não errar. Beleza. Deixa o likezão. Muito importante. Se inscreve no canal. E convido vocês. A assistirem outros vídeos do canal. E participar do nosso grupo. Gratuito no Telegram. Link está aí na descrição. Entradas todos os dias. De alavancagem. Entrar em contato comigo. Já sabe. O link está tudo na descrição. Tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês. Falou. Falou.